Você vai falar um pouquinho do jogo que você já volta, tá bom Silvestre? Vocês esperavam que mesmo com o time, não foi exatamente reserva, porque 3, 4 jogadores só que não jogaram. Vocês esperavam essa vantagem tão grande do Palmeiras mesmo assim? Esperavam, Flávio. Eu não sei os demais. Eu esperava. O Santos, ele está muito abaixo de São Paulo, Palmeiras, Corinthians e até mesmo do Bragantino. Essa é a realidade. O Santos, só como o Silvestre falou, o Santos está empatado com a Ferroviária, mas ele perde em cartões, ele tomou mais cartões. Então ele é o penúltimo, antepenúltimo. Ele está dois pontos atrás da ponte. Se a ponte ganhasse do Ituano e o Santos perdesse, mas ele vai jogar. O Santos tem dois jogos ainda. Se ele ficar empatado com a Ferroviária, ele perde nos critérios de desempate. Era o décimo terceiro, agora é o décimo quarto. Isso. É o primeiro que não cai. Pois é, isso mostra... A ponte tem um jogo e o Santos sem dois. Agora, não adianta ficar, manda em técnico ir embora, traz outro, manda embora, traz outro, se você não der tempo para o treinador desempenhar um trabalho. Se você não reforçar o time como se faz necessário, não sei, o Santos nunca caiu, mas a gente tem que falar muitas vezes aqui, ah, o Santos corre isso de rebaixamento, vai lá e faz um belo campeonato. Mas não sei, o quadro para mim ele é muito sombrio, não sei para os demais. Bom, é sem dúvida nenhuma o que nós vimos hoje, uma equipe, quando você fala em clássico, o Leo sabe muito bem disso, clássico é um jogo onde as duas equipes jogam. É um jogo franca, um jogo aberto, eu vi o primeiro tempo, o Santos foi fazer o primeiro ataque aos 23 minutos. Primeiro. O Palmeiras jogou bem, o Santos é que se encolheu. O Palmeiras jogou muito bem, tirando todos os espaços do jogador, o Goulart pegava na bola e já tinham dois, três marcando, não tinha espaço. O Ângelo, que é um baita de um jogador, eu não sei essa questão do Ângelo, dele jogar do lado direito ou jogar do lado esquerdo, mas do lado esquerdo não funcionou, tanto é que ele foi substituído. Então a equipe do Palmeiras foi muito superior, como o Silvestre mencionou, foi muito superior, a equipe do Santos não tinha espaço para jogar e também na saída de bola não tinha condições, não tinha para quem jogar. Então esse Santos aí eu creio que está preocupando muito os torcedores para o Campeonato Brasileiro. O Leão, e o Palmeiras? O Palmeiras, a gente cobrava, muita gente cobrava do Abel, um time mais ofensivo, mais agressivo, então parece que nos últimos jogos a gente tem visto um Palmeiras agredindo mais, saindo mais para o jogo. Bom, isso é notório, né? Eu acho que ele foi muito pressionado, ele e o Abel foram muito pressionados pela pena do Campeonato Mundial e disse que acharam que ele foi um pouco tímido, né? Respeitou demais o adversário, que não demonstrou aquela qualidade toda que nós esperávamos. Muito bem, voltando para o futebol nosso aqui, eu acho que um Santos hoje tem que se recuperar em muitos departamentos. O primeiro é um departamento moral, porque o Santos, aquela camisa, sempre deu uma transpiração respeito ao adversário, coisa que não vem acontecendo. E o Santos não pode cair, não. Eu torço para o Santos não cair, porque, como torcia para a portuguesa, e quando continua torcendo para a portuguesa subir, essas equipes não podem ficar de fora. Essas equipes têm qualidade, essas equipes têm passado. O que não pode esquecer é que só o passado é resultado. O presente é resultado. Então, precisam se recuperar moralmente, precisam se recuperar se reorganizando, mas você vê, é só confusão, só inimizade e só problema, ninguém revela mais. Você vai buscar no interior, o interior está pobre. Está pobre de dinheiro e pobre de atleta também. Isso é pior ainda. Nós estamos buscando as coisas que não existem. Temos que reformular. Acho que o mergulho, às vezes, as nossas origens de ensinamento é muito bom. Acho que vale a pena que isso aconteça, porque o nosso futebol não assusta mais o europeu. Já assustou bastante. Eu me lembro, quando nós... Não é saudosismo que eu não gosto disso, mas quando nós jogávamos lá atrás, principalmente seleção brasileira, o pessoal aquecia ao nosso lado, ficavam olhando para a gente assim com admiração. Então, isso é muito bonito. E quando nós jogávamos, por exemplo, quando eu era goleiro de time grande, todos os times grandes, né, que eu joguei em São Paulo, no Sul e em outros do Rio, nós perdíamos um jogo, mas perdíamos por um time que você também tinha respeito. Por quê? Porque os jogadores eram ótimos também, não era só o seu time que era ótimo, os adversários também. Então, isso fazia uma igualdade. Nós chegamos a levar a uma seleção brasileira, na época, em 1974, de 11 titulares do Palmeiras, nós levamos seis. Quer dizer, isso é muita coisa. Hoje não acontece mais. Por isso, eu vejo o futebol brasileiro, eu diria assim, muito mais baixo e com muito tempo para recuperar esse posto nosso que sempre estivemos interno e externamente. Voltando lá agora, deixa eu defender, aproveitar aqui a chance. Estive conversando com o presidente do sindicato, os brasileiros, o Zé Mário, do Rio de Janeiro, ele está muito chateado também com tudo isso que está acontecendo no Brasil. Não é que nós não queremos que os estrangeiros venham trabalhar aqui, porque nós também já trabalhamos fora. Mas é que nós éramos exemplo para eles. E hoje nós estamos pagando o mico da mesma maneira que antigamente eles tinham admiração pela gente. Treinadores, acho que está na hora de recomendar e de recuperar o nosso prestígio. Nós estamos igual ao nosso futebol, muito para baixo. O Chico, esse Palmeiras assusta o Corinthians. Claro que depois nós vamos falar de Corinthians, o tema agora é Palmeiras. É um time que pode dar um patamar até, pelo que você viu, do que o Corinthians pode ou não pode fazer. O Palmeiras é o time a ser batido? O Palmeiras é o time a ser batido. E quando eu falo que existem grandes derrotas, os caras me criticam, porque perder não é bom. Está aí, temos dois jogadores aqui na mesa. Mas tem derrotas que ensinam você e que te amadurecem. Falou o que aconteceu com o Palmeiras quando o Palmeiras perdeu o Mundial para o Chelsea. Ele voltou cascudo. Ele voltou mais forte. Por quê? Os jogadores se uniram. O Abel parece que colocou de uma vez por todas o que ele quer para o time, onde o time pode chegar. Eles sabem os limites e estão muito unidos. Estão fazendo futebol coletivo. Está bonito de ver o Palmeiras jogar. Aí você vai falar assim, mas quem se destaca? Ninguém se destaca. É uma coisa engraçada. Todo mundo joga assim, nível 7, nível 8, às vezes um se destaca nível 9, mas são todos de 7 para cima. Quer dizer, é um time muito regular. E isso veio depois da derrota para o Chelsea. Então, existem sim grandes derrotas. Desde que você tome uma lição e tire dela o que você puder tirar de melhor. Foi o que esse português, Abel Ferreira, fez. Ele não se abateu. Pelo contrário, ele falou assim, puxa vida, quais os defeitos do meu time? Deve ter visto aquele videotipo do Chelsea umas 500 vezes. Falei assim, o defeito é esse, esse, esse. E ele está corrigindo. E está aí o Leão dizendo uma coisa, avaliando embaixo uma coisa que está na cara. Mas vindo do Leão é importante. Que está a olhos vistos, que ele mudou o estilo dele. Hoje o Palmeiras propõe jogo. Não é mais aquele time que esperava para ganhar no contra-ataque. Ele viu que isso não dá certo. E que se talvez jogasse assim contra o Chelsea, o resultado poderia ter sido melhor. Quer dizer, ele aprendeu. Ele aprendeu. Então, o que você vai falar para mim? Corinthians e Palmeiras. Nós vamos discutir isso aí bastante ainda. Mas eu acho que o Palmeiras hoje é um time pronto. É um time acabado. É um time que um passa a bola com o outro sem olhar. É um time entrosado. É um time que subiu um patamar, como você falou aí. E eu não sei se ele subiu um patamar, ou subiu dois, ou subiu três. Porque eles aprenderam a lição contra o Chelsea. Então, quer dizer, o Corinthians ainda está em formação. O técnico está chegando. Essa vitória sobre a ponte, concordo com você, significou uma certa importância. Até que eu vou dizer porque eu achei importante a vitória. Mas a ponte não é parâmetro para ninguém. Agora, vai ser um grande jogo? Vai. Porque é um time pronto contra um time em formação. Então, vamos ver o que vai dar. Vamos voltar lá para o Allianz Parque, que o Silvestre disse que tem novidades sobre o Abel Ferreira. E um centroavante. É isso, meu caro Silvestre? É isso, Flávio. Enquanto o Palmeiras treina a finalização. Olha lá. Vou mostrar mais um pouquinho desse bastidor aqui. Depois do jogo, os reservas e aqueles que entraram e jogaram só um pouquinho. Treinando finalização. Ali no gol, o Marcelo Lomba, que vai ser utilizado muito provavelmente. O Flávio, amigos do Mesa, ele que é o reserva do Everton, vai ser utilizado no mata-mata de quartas. Quissá, de semifinal para a torcida do Palmeiras. Porque o Everton vai estar a serviço da seleção brasileira. Tem jogo aí. Então, deve ser Marcelo Lomba na fase aguda do Campeonato Paulista antes da decisão. Pelo menos isso. Então, o Marcelo Lomba deve assumir o posto de titular na reta final aí do Paulista. O Kusevich também deve ficar de fora, porque vai ser chamado. O Gustavo Gomes para a seleção paraguaia. E assim caminha a vida palmeirense, que tem jogadores aí espalhados pelas seleções. É um time muito forte aqui para o cenário brasileiro. Falando de Abel Ferreira primeiro. Todo mundo sabe que ele já recusou algumas propostas no ano passado do futebol do exterior. Foi sondado pelo Benfica nessa semana, nas últimas horas. Recebeu uma sondagem, uma aproximação do Benfica, que está com o técnico interino, porque demitiu Jorge Jesus. A ideia do Benfica é ter um técnico novo a partir do meio do ano, que é o início da temporada na Europa. O Abel recebeu a sondagem, recebeu o contato e retransmitiu isso para a diretoria do Palmeiras. Agora está na mão do Palmeiras. A multa recisória nesse momento é de um milhão de euros, pouco mais de cinco milhões de reais. O Abel, quando saiu do Benfica para dirigir o Paoc da Grécia, o Paoc pagou. A mesma coisa em relação ao Palmeiras. O Palmeiras pagou a multa recisória para o Paoc liberar o Abel. E essa história pode se repetir. Eu não ficarei surpreso se o Abel pegar a malinha dele e for para Portugal dirigir o Benfica no meio do ano. O Benfica pode não ser uma grande força hoje no cenário europeu, mas é um time de muita tradição, ele ficaria perto da família. Vamos aguardar essa movimentação. Em relação ao Camisa 9, o Palmeiras tentando o Pedro, o Flamengo disse não, não quer negociar com o Palmeiras, não quer fortalecer o rival direto, que é o Verdão. Eu fiquei sabendo hoje, uma pessoa muito próxima ao jogador em questão, o Carlos Vinícius, 26 anos, atacante formado no Palmeiras. O Palmeiras foi muito jovem para o exterior, jogou no Mônaco, o artilheiro brasileiro no futebol europeu. Andou se machucando, hoje está emprestado ao PSV Eidhoven da Holanda, com prioridade de compra. Fiquei sabendo que rolou um novo namoro, porque o Palmeiras tentou já esse garoto no final do ano. E por sorte eu trombei com o Anderson Barros aqui nos corredores do Allianz Parque no intervalo do jogo. E o Anderson Barros, que é o executivo de futebol do Palmeiras, me garantiu que não tem nada. Tentou em dezembro, agora não tem nada e não quis abrir o jogo sobre esse Camisa 9. Mas enfim, onde a fumaça, a fogo, Flávio Prado. Obrigado, Silvestre. Bom trabalho, uma boa noite para você, viu? Valeu. Esse rapaz é o Vini da Pose, que ele chama. Que negócio é Pose da Quebrada aí, né? Que é o palmeirense, o Thiago Ventura. Thiago Ventura, o stand-up. E ele lá, ele fez essa tal pose, é um negócio, o Paulo Sérgio que sabe aí como é que é. Você tentou fazer outro dia num vídeo do Instagram lá, né? Essa pose. É, ele fez lá na Europa, ele ficou um negócio de Vini da Pose e tal. Mas não sei, desculpe, Silvestre. Não, eu só queria discordar do Chico, que o Chico... Olha lá, olha lá. É que em relação ao Abel, eu acho até que, e eu já disse isso aqui no mês, ele até soltou mais o time, o Palmeiras é mais propositivo, mas ele não se livrou dessa coisa retrancada. Basta ver o que aconteceu contra o São Paulo. O Palmeiras jogou 10 minutos, atropelou o São Paulo nos primeiros 10 minutos, depois fechou a casinha lá e jogou 80 minutos tentando explorar um contra-ataque. Pelo amor de Deus, isso aí no passado, isso aí no tempo que o Leão era treinador, seria uma chuvarada de críticas. Chuvarada de críticas porque, ah, jogou como time pequeno. Hoje é estratégia. É uma baita de uma retranca, o Palmeiras é um baita elenco. Tá querendo mostrar pra você? Tá dando certo, né? Você não reconhece que o São Paulo tem mérito, então, pra você. O São Paulo não teve mérito no segundo tempo. O Palmeiras se fechou, Chico, não quis jogar. Não, o São Paulo foi pra cima, amigo. Tentando esticar uma bola pro Dudu, uma bola pro Rony. O Rogério Ceni hoje é um treinador que pegou o São Paulo caindo aos pedaços, foi recuperando o São Paulo devagarinho e chegou um time hoje ultra competitivo. Se você assistiu o jogo contra o Mirassol hoje, o Mirassol não deu um chute no gol. Porque o São Paulo hoje se defende bem, ataca bem e faz gols. Então, você tá desmerecendo o São Paulo. Você tá dizendo que o Palmeiras recuou e aí o São Paulo foi lá e atacou. Não foi isso que aconteceu. O São Paulo espremeu o Palmeiras no segundo tempo. É diferente. Nós vimos um Palmeiras completamente diferente hoje. Por 80 minutos, o Palmeiras então conseguiu os jogos avaliar hoje o jogo contra o Santos. O Palmeiras ficou em cima do Santos 90 minutos. Ok. Mas não tô dizendo... Não, eu só não tenho jogos... Só vale quando é mal, quando vai mal. Tem jogos, tem jogos que o treinador tem que usar a inteligência. Agora, o que você pensa disso? Estratégia ou encolheu de propósito? Tem que saber do leão, né? Foi massacrado pelo São Paulo. Eu acho o seguinte, você tem que agir de acordo com aquilo que você tem na mão. É isso aí. Certo? Se você tem um time que você já tá na frente com vitória, ou você vai e continua massacrando pra defini-lo... Dois, três. Agora, se você não tem tanta confiança, recua um pouco ou substitui alguns jogadores. Certo? Não é isso que fizeram nesses jogos aí. Mas, nós temos que dizer, a diferença entre os times que nós estamos analisando aqui é muito grande. Por exemplo, o Corinthians do 5 não vai ser o mesmo Corinthians contra o Palmeiras. Porque o adversário assim o permitiu. O São Paulo, hoje, assistir também é a mesma coisa. Os primeiros 25 minutos não aconteceu também quase nada. Depois é que mudou um pouco, aí tomaram a frente e falaram, Bom, tá na hora de a gente ganhar o jogo mais fácil. Então, vamos apertá-los. E a habilidade faltou pro time adversário. Eu acho que a inteligência de um treinador ajuda qualquer equipe. Mas, às vezes, atrapalha também. Então, eu não acho que o Abel atrapalhou naquele jogo. Mas, apenas foi um pouco mais tímido daquilo que a gente esperava. Por quê? Porque nós, brasileiros, estamos torcendo sempre pro Brasil vencer os jogos. Por isso que nós queríamos essa vitória. Agora, no nosso campeonato interno, as grandes equipes, principalmente São Paulo, vai pra cima mesmo, vai ganhar todos os jogos. E, se bobear, vira campeão invicto. Como, antigamente, era quase impossível que isso acontecesse, mas aconteceu. 72, você era o goleiro do Palmeiras. Eu tive uma vitória no gol do Palmeiras contra o próprio São Paulo. Nós terminamos o campeonato invicto. E o São Paulo terminou o campeonato vice-invicto também. O último jogo foi no Pacaembu. Zero a zero. Quer dizer, era uma igualdade muito grande. Agora, não. Essa igualdade não existe mais. Vamos colocar nessa roda o mestre Alberto Helena Júnior. Mestre, o Abel Ferreira está mais ousado ou depende do momento? Muito boa noite, mestre. Boa noite. Um grande abraço a todos aí. Especialmente ao Leão. Obrigado. Que era um gatinho ainda no berço da mamãe. Quando o Brasil já jogava esse futebol ofensivo, cheio de dribles e invenções, um futebol artístico gostoso de se ver. Que hoje está difícil. Agora, o Abel está dando uns passinhos para frente. Já os dois, três jogos que ele veio soltando mais o time e tal. Hoje mesmo eu estava vendo o Newcastle e o Chelsea jogando. O Newcastle que era ainda no final do ano passado estava disputando para não cair na segunda divisão do campeonato inglês. Mas, enfrentou, peitou, o Chelsea jogou, foi lá, atacou, sofreu ataques e tal. Perdeu o jogo no último segundo. Uma belíssima jogada do alemão Havertz. Mas, enfrentou o time. Coisa que o Palmeiras não fez naquele Mundial. Tenho que festejar isso, né? Esperar que realmente seja um caminho adotado pelo Abel e não apenas um eventual momento em que pega um adversário muito fraco. E aí, então, solta o time, manda atacar e tal. Mas, quando pega um adversário mais difícil, vamos fechar a casinha e tal. Porque você é inteligente, você é esperto, é isso aí.